Boa noite, eu estou aqui para oferecer meus serviços, porque o meu último momento de propaganda não está dando no céu. A milícia desbogada lembra minha carta, dando cabelo dentro do seu trabalho de batalha. Mas eu vou mostrar as principais qualidades do agente. A agente, silêncio e o mais importante é abrir, fechar a porta. Abril, um milhão de luz, ah, claro, podia ser, vive, 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 grande é o plano para mim. Isso vai me tornar um grande herói, um grande herói como meu pai, o grande Valcán. Você disse Valcán, o ladrão Valcán, um homem de 3 bilhões de dólares. Não, imbecil, esse é o fecho. Pega ele, já está próximo. Oi, meu. Oi, preguiçado. Não é a porcaria de uma reunião de família. Pega ele. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.